Olá, meu nome é Fábio da Bike Hunters e eu quero trazer aqui para vocês uma série de informações para você ciclista que está começando e quer pedalar da maneira correta, com os equipamentos corretos para você que está realmente começando, sem gastar muito, sem comprar o produto errado, então eu vou te passar uma série de orientações na busca de um capacete correto, como escolher esse capacete, como escolher uma luva, os diversos tipos de luva, tem também a questão da iluminação que você vai colocar na sua bicicleta, os diversos tipos e finalidades e tem também o suporte de garrafinha e é claro, a garrafinha para você não ficar com sede, ok? Agordo vocês, eu vou gravar uma série de vídeos e eu quero que vocês assistam cada um desses vídeos conosco. Um grande abraço e até a próxima!